A quinta reunião sobre o Fundo Soberano teve Cabo Frio como cidade anfitriã. O debate atraiu vários segmentos da região dos lagos. Prefeitos, deputados, vereadores, empresários, associações comerciais e de moradores e entidades civis. O fundo, proposto pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e aprovado por unanimidade pelos parlamentares, é considerado um passaporte para o futuro. O fundo criado pelo LERJ é um fundo de investimentos. Quando você pega um fundo e vira poupança, na verdade é um dinheiro que está, inclusive, deixando de circular. E a ideia não é essa, a ideia é o contrário. Esse dinheiro continuar circulando, mas gerando atividades, equipamentos, infraestrutura, que possa multiplicar investimentos e multiplicar empregos. E o estado do Rio de Janeiro sair do seu longo ciclo vicioso que vem desde os anos 70, que nós somos a economia que menos cresce entre todos os estados brasileiros. O turismo na região dos lagos continua muito impactado pela pandemia. O presidente da LERJ, André Siciliano, disse que pretende subsidiar voos regulares no aeroporto de Cabo Frio para incentivar a vinda de turistas para a região. O deputado também anunciou que, a partir de janeiro, serão feitas licitações para a recuperação das estradas e construção de novos acessos para a região. Um dos assuntos mais discutidos aqui em Cabo Frio foi a segurança. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, conversou com o governador Cláudio Castro para viabilizar a compra de câmeras de monitoramento para a região dos lagos. O fundo será administrado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado e não é um fundo que vai pensar local uma questão do município como essa estrada de dois quilômetros e meio. Isso vai ser feito já. Não é também como a gente já discutiu aqui, que a prefeita Lívia levantou que é a instalação de câmeras. Isso a Assembleia já vai financiar. São obras estruturantes, obras que possam, obras, produtos, pesquisas e desenvolvimento, educação, inovação que possam alavancar outros investimentos. Então a gente fala que é investimento estruturante. Ouvimos os segmentos mais importantes de toda a região, do empresariado, dos prefeitos, representantes de instituições como universidades que existem aqui na região. E a questão do fundo soberano, a importância da aplicação dele, a aplicação das prioridades a serem estabelecidas na atitude do presidente André Siciliano, trazer essa discussão para facilitar que as opiniões fossem ouvidas e não ficar lá na capital convocando todo mundo. E essa é uma dificuldade muito grande. Nós temos que programar, pensar o Estado para o desenvolvimento econômico, gerar receita, investir, infraestrutura para os municípios, para o Estado de uma forma geral, para as regiões. A gente aqui em Cabo Frio, a gente não pode pensar apenas o município de Cabo Frio, a gente tem que pensar a região dos lagos. A gente tem uma região com uma potencialidade logística enorme. Nós temos ligação com a metrópole através de rodovias, nós temos o Porto do Forno e Arraial do Cabo, nós temos o Aeroporto Cargueiro aqui em Cabo Frio. Então a gente tem que pensar na nossa potencialidade logística e naquilo que o Fundo Soberano, no que pensar o Estado, no que trazer investimentos para a nossa região, pode ser possível, viável e planejado nesse momento. Com certeza a expectativa é muito grande, principalmente para a região dos lagos, porque nós temos um grande potencial, principalmente o potencial turístico. Então eu vou falar, com certeza, nessa questão turística, a gente pensa em implantar, com certeza, uma força conjunta para que nós possamos fazer o desassoreamento da nossa Lagoa de Araruama. É importante destacar que, apesar de levar o nome de Araruama, que é a minha cidade, ela corta outros municípios e é de fundamental importância. Hoje a gente já vê a Lagoa de Araruama mais clara, mas é necessário que sejam feitos esforços para que a gente possa melhorar ainda mais, para que possa avançar no turismo, para que a gente possa atingir a economia, enfim, até mesmo diante de tudo que a gente está vivendo por conta da pandemia. Agora é o momento mesmo de investir. Cabo Frio fechou a sede de debate sobre o Fundo Soberano em 2021. Ano que vem, as reuniões devem ser retomadas em fevereiro, possivelmente em uma cidade da região serrana.